Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Eu convido a todos a irmos lá no Antigo Testamento, no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Presidente, eu tenho o hábito de ter sempre perto de mim símbolos. Símbolos cristãos, símbolos da minha igreja, que sou católica. A Bíblia é um livro que eu tenho dentro da minha sala, na faculdade. O livro mais importante da faculdade é a Bíblia. Eu tenho na minha sala, na diretoria acadêmica da FIB. Eu tenho no meu quarto. E as minhas filhas têm nos delas. Eu tenho aqui em mãos um dos símbolos cristãos que eu mais prezo. Que é o terço. Esse meu terço tem uma medalha de Nossa Senhora de Fátima. Que tem o seu dia celebrado no dia 13 de maio. Onde se celebra a primeira aparição de Nossa Senhora. Aos pastorinhos, em Portugal. Uma aparição de Nossa Senhora, que para mim é muito especial, porque é a única aparição onde ela se apresenta a três crianças. A única aparição a crianças de Nossa Senhora pelo mundo todo, aconteceu em Portugal. Que para mim, crianças são anjos. E essa aparição é muito especial. Eu já estive em Fátima. E quem já esteve em Fátima, não se encanta pela beleza arquitetônica, mas pela energia que existe naquele lugar. Quem vai a Fátima se torna devoto de Nossa Senhora de Fátima. Como eu me tornei. Além da devoção que tem a Nossa Senhora e em especial a Nossa Senhora de Fátima, eu sou devota de São Miguel Arcanjo. E aqui eu tenho algumas pulseiras que, com certeza, já foram vistas várias vezes por quem nos acompanha, que são também do santuário de São Miguel Arcanjo, no Paraná, aqui do nosso país. Um lugar também que quem vai lá se encanta. E quem conhece a história daquele santuário, da construção daquele santuário, não se encanta com a beleza arquitetônica, e sim com a energia daquele lugar. Sou devota de São Francisco de Assis e de Santo Antônio. De tantos outros santos. As minhas filhas são criadas dentro da Igreja Católica. Eu nasci dentro da Igreja Católica. Talvez se tivesse nascido em outra igreja, tivesse sido criada em outra igreja, talvez eu tivesse um outro perfil de devoção. Mas a minha devoção é a católica. E aí, presidente? Ler na imprensa... E aqui eu tenho duas leituras que fiz nesses últimos dias. Uma do JC, aqui da cidade, que diz TJ, derruba a leitura do trecho da Bíblia antes de sessões da Câmara de Bauru. Julgamento também derrubou a previsão para manter o livro sagrado na mesa diretora e a frase, invocando a proteção de Deus. E uma outra, do UOL, que diz assim, Justiça proíbe a leitura da Bíblia na Câmara de Bauru, afronta Estado laico. Se o Estado é laico e não pode ter na mesa a Bíblia, não pode ser lido um versículo, se não pode invocar a proteção de Deus na abertura da sessão, na sessão legislativa, na sessão solene, nas nossas sessões de audiências públicas, se não oficialmente o presidente. Quem nos impede como vereadores? Esse crucifixo aqui, meu Deus do céu, pelo que eu li, até o crucifixo, ele teria que ser retirado. Crucifixo é usado para demonstrar o amor e o respeito dos cristãos por Jesus. Ele é formado pela cruz, com o corpo sagrado de Jesus sobre ela, representando a cruz, onde Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade. Por isso, tem-se este nome, que se dá pela junção das palavras, cruz mais sacrifício. Crucifixo. Eu sei, presidente, que deve ter sido muito sentido para a vossa excelência, na sessão de hoje, retirar a Bíblia Sagrada. como é muito sentido por todos nós que não estamos havendo ali. Não ter a leitura do versículo e não ter a invocação de Deus. Não tenho certeza se já precisaria acontecer isso hoje, já que o crucifixo se mantém aqui. Mas aqui eu deixaria para todos nós vereadores que acreditamos e que precisamos tanto da proteção de Deus, que nós continuemos a invocar a Deus, a ler o versículo, fazer nossas orações e continuar levando a palavra de Deus e o nome de Deus onde quer que a gente vá. Infelizmente, infelizmente, a interpretação que se dá a um Estado laico é a de neutralidade absoluta. um desrespeito a uma tradição, como vossa excelência bem diz, presidente, de 55 anos nessa casa. Romper com essa tradição na condição de nós sermos os vereadores dessa casa dói profundamente. Dói profundamente. Então, nós vamos, sim, de alguma forma, preservar tudo aquilo que é a tradição na nossa cidade, na nossa Câmara Municipal e nas nossas vidas. Tenho certeza que essa é uma postura de todos os cristãos que aqui estão, sem querer ofender qualquer outra religião. E tenho certeza que nenhuma outra religião está se sentindo ofendida com uma Bíblia na mesa diretora da Câmara, a palavra, as palavras, invocando a proteção de Deus e a leitura de um versículo ou ainda o crucifixo. Mas decisão da justiça a gente cumpre, a gente não questiona. Então, nós vamos buscar as alternativas que nos forem possíveis. Presidente, eu tenho pouco tempo para falar, eu precisaria muito falar sobre essa iniciativa da prefeita Suelen Rosin, mas eu vou só rapidamente ler aqui uma mensagem que eu recebi de uma professora que vem sempre questionando o travamento da pauta e a não votação do piso do magistério. Ela mandou assim, tenho certeza que os outros vereadores também receberam. Que horror o que essa prefeita está fazendo com a nossa cidade. Se eu fosse aos vereadores, não votava. Uma professora que precisa do piso, que pede para que seja votado o piso. Hoje ela diz, se eu fosse aos vereadores, não votava. Deixa tudo travado até outubro. aí quero ver ela engolir o próprio veneno. Piso do magistério, lei Paulo Gustavo, repassas para as organizações da sociedade civil e associações esportivas, o governinho da prefeita Suelen não quer que seja votado. Se ela quisesse, ela não teria feito o movimento que fez. Não teria. a pausa continua travada e vai continuar, porque aqui ninguém vai votar. Obrigada.